Link para comprar o livro na descrição. Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Você também pode apoiar o canal pelo primeiro link na descrição. As Crônicas de Spider-Rick, A Pedra da Visão, livro 2, por Tony D. Deleuze e Holy Black. Para minha avó Melvina, que me disse para escrever um livro como este. E para quem eu respondi que nunca escreveria. Para Arthur Hackenham, para que você continue inspirando outros como me inspira. Caro leitor, durante todos esses anos em que Tony e eu nos tornamos amigos, dividimos a mesma fascinação infantil por seres fantásticos. Não tínhamos noção da importância daquilo e nem de como a nossa fascinação poderia ser trabalhada. Um dia, Tony e eu, pelo meio de vários outros escritores, estávamos dando autógrafos em uma grande livraria. Quando os autógrafos terminaram, ficamos mais um pouco, ajudando a guardar os livros e batendo papo, até que um balconista se aproximou. Ele disse que alguém havia deixado uma carta para nós. Quando perguntei para qual de nós dois, a resposta nos surpreendeu. Para os dois, disse ele. A carta era exatamente como a que está reproduzida a seguir. Tony demorou muito até finalmente observar uma fotocópia que estava junto com a carta. Então, com a voz alta, mas muito delicadamente, ele admirou-se com o resto do manuscrito. Na mesma hora, escrevemos uma resposta. Colocamos a folha dentro do envelope e pedimos para o balconista devolvê-la aos irmãos Grace. Pouco tempo depois, um pacote preso por uma fita vermelha apareceu no batente da minha porta. Passaram-se mais alguns dias e então três crianças tocaram a campainha e me contaram a sua história. O que aconteceu depois é difícil de descrever. Tony e eu mergulhamos em um mundo em que nunca realmente acreditamos. Agora, percebemos que duendes são muito mais do que histórias infantis. Há um mundo invisível ao nosso redor e nós esperamos que você, caro leitor, abra os olhos para ele. Prezado senhor de Itálise e senhora Black, sei que muitas pessoas não acreditam em seres fantásticos. Mas eu acredito e acho que vocês também. Depois de ler os seus livros, falei para os meus irmãos sobre vocês e decidimos escrever. Nós sabemos sobre os seres fantásticos verdadeiros. Realmente sabemos muito sobre eles. A folha que está junto com essa daqui é uma fotocópia de um livro antigo que achamos no nosso sótão. Não ficou muito boa porque tivemos alguns problemas com a copiadora. O livro ensina as pessoas a identificar os seres fantásticos e como se proteger deles. Vocês podem, por favor, entregar esse livro ao seu editor? Se vocês puderem, por favor, coloquem uma resposta nesse envelope e a devolvam na loja. Vamos dar um jeito de mandar o livro. O correio comum é muito perigoso. Nós queremos apenas que as pessoas saibam mais sobre isso. A confusão que aconteceu com a gente pode acontecer com qualquer um. Cordialmente, Mallory, Jared e Simon Grace. Capítulo 1 Em que não é só um gato que desaparece, o último ônibus deixou Jared e Grace no final de sua rua. A partir dali, era uma subida difícil até a velha acabar da casa onde sua família estava morando. Até que a sua mãe achasse alguma coisa melhor. Ou que a velha gagada, a tia, a quisesse de volta. As folhas vermelhas e douradas das árvores baixas ao redor do portão faziam com que as telhas cinzentas parecessem abandonadas. O lugar era tão ruim quanto Jared imaginava. Ele não podia acreditar que já ficaram de castigo depois da aula. Não é que ele não tentasse se entender com os outros garotos. Ele só não era muito bom nisso. Vejamos hoje, por exemplo. É verdade. Ele ficara desenhando um gnome enquanto a professora falava. Mas mesmo assim, ela estava prestando atenção. Mais ou menos. E ela não precisava mostrar o desenho pra todo mundo lá na frente. Depois daquilo, os garotos nunca mais iriam parar de chateá-lo. Antes de perceber, ele já estava rasgando no meio o caderno de um deles. Ele esperava que as coisas fossem melhorar nessa escola. Mas desde o divórcio de seus pais, tudo ia de maior pior. Jared caminhava pela cozinha. Seu irmão gêmeo Simon sentou-se à velha mesa de fazenda com um pires cheio de leite na frente dele. Simon olhou e perguntou. Você viu o Tibbs? Eu vim direto pra casa. Jared foi até a geladeira e tomou um gole de suco de maçã. Estava tão gelado que sua boca doeu. Bem, você viu o Tibbs lá fora? Simon perguntou. Eu já procurei por todos os lugares. Jared balançou sua cabeça. Ele não queria saber. Não dá aquela gata tonta. Ela era apenas mais uma nova moradora do zoológico de Simon. Mais um animal querendo ser mimado e alimentado. Ou pulando do seu colo quando ele estivesse ocupado. Jared não entendia por que ele e Simon eram tão diferentes. Mas nos filmes, os gêmeos idênticos tinham poderes muito legais. Como conseguir ler as mentes uns dos outros só com um olhar. Ele achava que na vida real, o máximo que irmãos gêmeos podiam fazer era usar roupas do mesmo tamanho. A irmã dele, Mallory, desceu escada abaixo carregando uma enorme sacola. Os cabos das espadas de esgrima apareciam para fora de uma das bordas. E, seu louco, a brincadeira acabou te causando um castigo. Mallory ergueu a sacola no ombro e foi em direção à porta da casa. Pelo menos dessa vez o nariz de ninguém apareceu quebrado. Mas, por favor, não fale nada para a mamãe, tá? Implorou Janet. Não importa. Ela vai saber mais cedo ou mais tarde. Mallory deu de ombros e foi em direção ao gramado. Com certeza, essa nova equipe de esgrima era bem mais competitiva do que a outra. Mallory praticava em todo o tempo livre. Aquilo já estava beirando a obsessão. Vou até a biblioteca de Arthur. Jared disse e começou a subir as escadas. Mas você tem que me ajudar a achar Tibis. Eu esperei você voltar para casa para você me ajudar. Eu não tenho que fazer nada. Jared subiu a escada pulando dois degraus de cada vez. No andar de cima, ele abriu a porta da rouparia e entrou. Atrás das pilhas daqueles lençóis amarelados, amarfanhados e cheios de traça, ficava a porta para o quarto secreto da casa. O cômodo estava escuro, iluminado, validamente por uma única janela e tinha um cheiro mofado de poeira velha. As paredes estavam forradas de livros antigos. Uma escrivaninha maciça, coberta de velhos papéis e potes de vidro, ocupava ao lado do quarto. A biblioteca do genial tio-avô Arthur, o lugar preferido de Jared. Ele virou para trás e deu uma olhadela no quadro, tendo lado próximo à entrada. Um retrato de Arthur Spiderik. Examinava-o com os olhos pequenos por trás dos óculos redondos e grossos. Arthur não parecia ser tão velho, mas ele tinha uma boca apertada, o que lhe dava um ar enfesado. Ele certamente não tinha a aparência de alguém que acreditasse em seres fantásticos. Abrindo a primeira gaveta, no lado esquerdo da escrivaninha, Jared puxou para fora um livro encapado em tecido. Guia de campo de Arthur Spiderik para o mundo fantástico ao nosso redor. Ele o tinha encontrado apenas há poucas semanas, mas Jared já se considerava seu dono. Ele ficava com o livro na maior parte do tempo, às vezes até dormia com ele debaixo do travesseiro. Até o levaria para a escola se não tivesse medo de que alguém o apanhasse. O menino ouviu um som fraco dentro da parede. Tiberio falou Jared baixinho. Ele nunca podia ter certeza de quando o gnome estava por perto. Jared deixou o livro perto do seu último projeto, um retrato de seu pai. Ninguém nem mesmo sabe. Sabia que Jared vinha se exercitando na arte de desenhar. Ele não era muito bom. Na verdade, era péssimo. Mas o livro era para documentar as coisas. E para registrar bem, ele teria que aprender a desenhar. Depois da humilhação de hoje, não era ruim se distrair um pouco. Honestamente, ele se sentia como se tivesse rasgado o retrato de seu pai em pedaços. Há um cheiro ruim no ar, disse uma voz bem perto da orelha de Jared. Melhor se cuidar. Ele se virou rapidamente e viu um pequeno homem marrom vestindo uma camiseta do tamanho das de boneca. E alças feitas de meia, ele estava em pé em uma das prateleiras na altura dos olhos de Jared, agarrado em um pedaço de cor. Em cima da prateleira, Jared podia ver o brilho de uma agulha de prata que o guilomo usara para descer. Tiberio, disse Jared. O que está errado? Podem ser problemas, é difícil prever. O que quer que seja, foi você quem quis se meter. O quê? Você pegou o livro e do que eu disse não teve medo. Vai ter um preço, tarde ou cedo. Ah, você sempre fala isso, disse Jared. E o preço da meia que você cortou para fazer a sua roupa? Não vai me dizer que era da Tia Lúcia. Os olhos e Tiberio brilharam. Você está rindo. Não é boa ideia. Você vai aprender a não brincar com coisa séria. Jared sorriu e andou até a janela. A última coisa de que ele precisava era de mais problemas. Lá embaixo, o menino podia ver o quintal inteiro. Mallory estava perto do depósito. Apunha-lão do ar com o espadinho. Um pouco mais longe, perto da cifra quebrada de madeira que separava o quintal da floresta vizinha, Simon estava parado com as mãos ao redor da boca, provavelmente chamando aquela gata tonta. Mais longe, árvores grossas atrapalhavam a visão de Jared. Na descida do morro, lá adiante, uma estrada cortava as árvores. Parecendo uma obra negra na grama alta, Tiberio segurou com força a cota e balançou-se até o parapeito da janela. Ele começou a falar e depois só olhou para o lado de fora. Finalmente parecia ter recuperado sua voz. Goblins em todo lugar. É muito azar. Bem que eu disse, amigo. Não se meta com isso. Onde eles estão? A percepção não perca. Estão na cerca. Jared entrou seus olhos e olhou na direção que o binom estava indicando. Lá estava Simon em pé, imóvel, olhando para a grama de um jeito estranho. Jared ficou organizado quando seu irmão começou a lutar. Simon girava e golpeava o ar, mas não tinha nada ali. Simon! Jared tentava forçar a janela a abrir, mas ela estava pregada. Ele bateu no vidro. Então Simon caiu no chão, ainda lutando contra algum inimigo invisível. Um momento depois, desapareceu. Eu não estou vendo nada. Gritou o menino para Tibério. O que está acontecendo? Os olhos negros de Tibério se tiraram. Eu me esqueci, você não pode enxergar. Mas vamos até ali. Isso a gente vai solucionar. Você está falando sobre a visão, não é? O gnome concordou. Mas por que? Eu posso te ver e não vejo os goblins. Você pode nos ver, só se esse for o nosso querer. Jared jogou o porpoço, o guia e virou as páginas, que já sabia de qual. Anotações, ilustrações em guache e anotações com a letra horrível do seu tio. Aqui, Jared disse, o pequeno gnome soltou do parapeito para a escrivaninha. A página em que Jared passava os dedos mostrava as diferentes maneiras de conseguir a visão. Ele olhava rapidamente. Cabelo vermelho, ser o sétimo filho de um sétimo filho, água de banho de seres mágicos. Ele parou no final e olhou para Tiberio. Mas o pequenino guilombo estava apontando excitadamente para o final da página. A ilustração mostrava claramente. Uma pedra com um buraco bem no meio, como um anel, com as lentes da pedra. Você pode ver o que não aparece. Com aquilo, Tiberio pulou da escrivaninha. Ele se sapudiu no chão em direção à porta para a rouparia. Nós não temos tempo para procurar pedras, gritou Jared. Mas o que ele podia fazer além de ir atrás do outro? Capítulo 2 Em que acontecem muitas coisas, inclusive um teste. Tiberio correu sobre o campo pulando de um lado para o outro. Mallory ainda estava lutando contra a parede do velho depósito de costas para onde Simon tinha estado. Jared foi até ela e tirou de uma vez os fones de ouvido de suas orelhas pelo fio. Ela se virou apontando a espada para seu peito. O que foi? Uns goblins apitaram Simon? Os olhos de Mallory se estreitaram. Ela olhou para o campo. Goblins Vamos correr. A voz de Tiberio era tão aguda quanto a de um pássaro. Sem tempo a perder. Vamos. Jared fez um gesto na direção do depósito onde o pequenino gnome o estava esperando. Antes que ele nos pegue. Simon gritou Mallory Cala a boca. Jared segurou a boca dela e a arrastou para o depósito puxando a porta por trás deles. Vão acabar te ouvindo. Quem vai acabar me ouvindo? Perguntou Mallory. Os goblins? Jared a ignorou. Nenhum deles tinha entrado naquele lugar antes. Cheirava gasolina e mofo. Uma lona cobria um velho camo preto. Prateleiras tomavam as paredes todas desorganizadas com latas de ferro e potes de conserva cheios pela metade com líquidos marrons e amarelos. Havia cocheiras onde cavalos devem ter ficado muito tempo atrás. Uma pilha de caixas e baús de couro ocupavam encanto. Tiberio pulou em uma lata de tinta e apontou para as caixas de breça. Se eles chegam não saímos vivos dessa. Se sabem que foram apitados por goblins por que nós estamos mexendo no lixo em Dago Mello? Olha aqui. Jared disse balançando o livro e apontando para o desenho de uma pedra. A gente está atrás disso. Que ótimo. Ironizou ela. Vai ser muito fácil achar no meio dessa bagunça. Vem logo. Jared disse no primeiro baú qual tinha uma cela ou um punhado de rédeas alguns pentes e outras coisas para cuidar de cavalos. Simon ficaria fascinado ali. Jared e Mallory abriram juntos a próxima caixa. Ela estava cheia de ferramentas velhas e enferrujadas. Depois acharam algumas caixas entulhadas de palheres enroladas em toalhas sujas. A tia Lúcia nunca deve ter jogado nada fora comentou Jared. Olha aqui mais uma. Mallory suspirou enquanto puxavam uma pequena caixa de madeira por cima do seu irmão. A tampa deslizou sobre um encaixe cheio de pó mostrando uma pilha de jornais. Nossa veja como são velhos constatou Mallory. Esses são de 1910. Eu nem sabia que existiram jornais em 1910 disse Jared. Dentro de cada pedaço dobrado de papel havia um item diferente. Jared desenrolou um para descobrir um par de binóculos de metal. Em outro ele achou lentes de aumento. As letras do jornal de baixo ficaram enormes. Esse é de 1927. São todos diferentes. Jared pegou outra folha. Garota se afoga em pouso vazio. Estranho. Ei, olhe para isso. Mallory ajeitou uma das folhas. 1885. Garoto da região desaparece. Estão dizendo que ele foi devorado por um urso. Olhe para o nome do irmão que sobreviveu. Arthur Spiderwick. Aliás, está. Olhe lá. Disse Tibério mergulhando em uma das caixas. Quando ele voltou à superfície tinha o mais estranho monóculo que Jared já tinha visto. Cobria apenas um olho e se prendia ao rosto com um prendedor ajustável de nariz com duas fitas de couro e uma corrente apoiada com firmeza no couro marrom. Quatro grampos de metal seguravam uma lente de algum tipo. Mas a coisa mais estranha sobre a geringonça era um conjunto de lentes de aumento em braços móveis de metal. Tibério deixou Jared pegar o monóculo e virá-lo de cabeça para baixo nas suas mãos. Então, o gnomo pegou uma pedra lisa com um buraco no centro até a parte de trás. A lente da pedra Jared a alcançou. Tibério foi para trás. Agora não esquece. Você tem que provar que merece. Jared ficou horrorizado. Não temos tempo para charadas. Com ou sem tempo. Tenho que saber o que você está querendo. Eu só preciso dela para achar o Simon. Disse Jared. Vou devolvê-la direitinho. Tibério ergueu um dos olhinhos marrons. Jared tentou de novo. Prometo que não vou deixar ninguém usar isso. Só a Melody e... Bom, o Simon. E você foi quem sugeriu a pedra. Um menino é como uma cobra. Suas promessas só duram uma hora. Jared estreitou os olhos. Ele podia sentir a frustração e a raiva tomando conta dele e cerrou as mãos. Me dê a pedra. Tibério não respondeu. Me dê. Jared advertiu o Melody. Mas Jared não a ouviu. Um ruído apareceu em sua orelha enquanto ele perseguia e apanhava Tibério. O pequenino gnomo contorceu-se quando foi agarrado. Mudando de repente sua forma para uma lagartixa, um rato que mordeu a mão de Jared e depois uma lisa enguia que se contorcia muito molhada. Jared era maior e foi rápido. Finalmente, a pedra caiu livre batendo no chão com um ruído. Jared pisou com o pé antes de deixar Tibério ir. O gnomo sumiu quando Jared apanhava a pedra. Não sei se você deveria ter feito isso. Disse Mallory. Não me importa. Jared colocou o dedo mordido na boca. Temos que achar o Simon. Esse negócio funciona? Perguntou Mallory. Vamos ver. Jared colocou a pedra nos seus olhos e se virou para a janela. Capítulo 3 É em que Mallory finalmente coloca seu espadinho em uso através do pequeno buraco na pedra. Jared viu os coplings. Havia cinco deles. Todos com cara de sapo e olhos de um branco fosco sem nenhuma pupila. não tinha pelos. As orelhas presas à parte de cima de suas cabeças eram de gato e seus dentes eram pedaços de vidros quebrados e pequenas pedras pontudas. O corpo verde inchado deles se movia com ligeireza sobre a grama. Um segurava um saco manchado enquanto o resto cheirava o ar feito cachorro indo em direção ao depósito. Jared se afastou da janela quase tropeçando em um velho balde. Eles estão vindo direto pra cá murmurou abaixando a cabeça. Mallory segurou seu espadinho com mais força. E o Sainz? Eu não o vi. Ela ergueu sua cabeça e examinou o lado de fora. Eu não estou vendo nada anunciou. Jared encolheu-se com a pedra segura a palma da mão. O menino podia ouvir os goblins do lado de fora rosnando e arrastando os pés conforme se aproximava. Ele não ousava olhar através da pedra novamente. Então Jared ouviu o barulho da madeira velha rachando. Uma pedra acertou uma das janelas. Eles estão chegando avisou Jared e enfiou o guia na sua mochila sem se preocupar em afivelá-la. Chegando respondeu Mallory eu acho que eles já estão aqui. Unhas arranhavam a lateral do celeiro e pequeninos latidos vinham debaixo das janelas. O estômago de Jared parecia chumbo e ele não podia se mover. Nós temos que fazer alguma coisa sussurrou. A gente tem que correr para casa sussurrou Mallory de volta. Não dá disse Jared a lembrança dos dentes fiados e das garras dos goblins e não o abandonava. Mas duas tábuas e eles estarão aqui dentro. Ele fez que sim com a cabeça meio desinteressado tentando forçar-se a se animar. Tateando ele tentou adequar a pedra no monóculo e prendê-la à sua cabeça. O prendedor incomodava seu nariz. Preparar para a largada disse Mallory. Um dois três agora. Ela abriu a porta e os dois dispararam na direção da casa. Os goblins desabalaram atrás deles. Garras se prenderam a roupa de Jared. Ele se livrou com violência e saiu correndo. Mallory era mais rápida. Ela estava quase na porta de casa quando um goblin agarrou as costas da camiseta de Jared e a puxou com força. Ele caiu com a barriga na grama. A pedra saiu do monóculo. O menino enterrou seus dedos na terra segurando-a o máximo que podia mas ele estava sendo arrastado para trás. Ele podia sentir as fivelas da sua mochila se soltando e então gritou Mallory voltou. Em vez de correr na direção da casa ela veio até ele. A espada ainda estava nas suas mãos mas não tinha jeito de ela descobrir contra quem estava lutando. Miss Lori gritou Jared não fuja pelo menos um goblin deve tê-lo ultrapassado porque ele viu o braço de Mallory se sacudir e a ouviu gritar. Linhas vermelhas apareceram onde as unhas arranharam. Os fones de ouvido foram aluncados de seu pescoço. Ela virou-se e atacou com a espada distribuindo golpes no ar. Dava a impressão de que os golpes não acertavam em nada. Ela balançou a espada em um arco mas de novo nada. Jared chutou forte com uma das pernas acertando em alguma coisa sólida. Ele sentiu que aquilo que o agarrava havia afrouxado a pressão e empurrou o próprio corpo para frente protegendo com força sua mochila daquelas garras. O conteúdo pulou para fora e Jared mal foi capaz de agarrar o guia a tempo. Na grama ele pegou a pedra e se arrastou até onde Mallory estava. Então colocou a pedra no rosto e olhou. Seis horas gritou ele e Mallory deu um giro golpeando naquela direção acertando um goblin na orelha. O bicho urrou. A espada não tinha ponta mas certamente um golpe machucava. Menores eles são menores. Jared conseguiu se erguer e colocar suas costas nas de Mallory. Todos os cinco goblins estavam ao redor deles. Um atacou pela direita. Três horas gritou Jared. Mallory jogou o goblin no chão com toda a facilidade. Meio dia nove horas sete horas eles estavam atacando todos ao mesmo tempo e Jared achou que Mallory não fosse dar conta e ligueu o guia e lançou tão forte quanto podia no goblin mais próximo. Tum o livro bateu pesado o suficiente para fazê-lo estatelar-se para trás. Mallory tinha nocauteado mais dois com golpes duros. agora eles circulavam com mais cautela rangendo os dentes de vidro e pedra. Houve um estranho chamado como uma mistura de um latido com um zumbido com aquele barulho. Os goblins fugiram um por um para a floresta. Jared deixou-se cair na grama. Ele tinha se machucado e estava sem fuga. Eles foram embora disse Jared. Ele deu a pedra a Mallory. Veja Mallory sentou-se perto dele e levou a pedra ao olho. Eu não estou vendo nada mas eu não vi nada há um minuto atrás do mesmo jeito. Eles ainda podem voltar. Jared se virou e abriu o guia mudando de página rapidamente. Meia isso. Goblins andam em bando nômades procurando por problemas. Mallory fez uma cara feia para as palavras. E olha Jared gatos e cães desaparecendo é um sinal de que os goblins estão por perto. E eles trocaram um olhar. Tibis disse Jared com um calafrio. Mallory continuou lendo Goblins nascem sem dentes e então acham substitutos tais como caninos de animais pedras afiadas e pedaços de vidro. Mas não diz nada sobre como pará-los falou Jared ou para onde eles possam ter levado Simon. Mallory não tirou os olhos da página. Jared tentava não imaginar o que os goblins pudessem querer com Simon. Parecia muito óbvio para ele o que eles faziam com cães e galos mas não queria pensar que seu irmão pudesse ser devorado seu olhar intenso caiu nas ilustrações daqueles dentes horríveis. Certamente não. Certamente havia alguma outra explicação e Mallory suspirou profundamente e apontou para o desenho. Logo vai escurecer e com olhos como esses provavelmente eles vão enxergar melhor do que nós. Aquilo parecia muito inteligente Jared resolveu escrever uma nota no guia sobre aquilo quando eles conseguissem Simon de volta ele limpou o monóculo e introduziu a pedra no lugar novamente mas os predadores estavam muito frouxos para segurá-la. Não está funcionando informou Jared você tem que ajustá-lo disse Mallory nós precisamos de uma chave de fenda ou de alguma coisa assim Jared pegou um canivete de bolso de trás das suas calças havia ali uma chave de fenda uma pequenina faca uma lente de aumento e uma lixa tesouras em um lugar onde um dia esteve um palito de dente apertando os prendedores cuidadosamente ele ajustou a pedra no lugar aqui vem deixe prendê-lo direito na sua cabeça Mallory amarrou as tiras de couro até a geringonça está apertada Jared tinha que entortar os olhos para ver de ele mas estava muito melhor do que antes pegue isso disse Mallory e entregou a ele uma bela espada não tinha ponta no entanto então ele não tinha certeza do quanto ela podia ser útil contudo ele se sentia melhor por estar armado enfiando o guia na mochila apertando as tiras e segurando a espada na sua frente Jared começou a descer a encosta em direção às árvores escuras estava na hora de achar Simon capítulo 4 em que Jared e Mallory acham muita coisa mas nada do que procuravam andando entre as árvores Jared sentia um pequeno arrepio o ar era diferente tomado pela fragança de coisas verdes e terra úmida mas a luz era sombria ele e Mallory andavam entre emaranhados de mato e árvores esguias cheias de trepadeiras em algum ponto sobre eles um pássaro começou a cantar fazendo um som desagradável como o de um alarme abaixo das pegadas o chão era liso por causa do músculo galhos estalavam enquanto eles passavam e Jared ouviu um som distante de água havia o pio de um padrão e uma pequena coruja sentada e um galho baixo sua cabeça levantou-se na direção deles enquanto ela mordia um pequeno e cansado camundongo em suas garras Mallory abriu caminho entre um nó de arbustos e Jared assequiu pequeninos carrapatos grudavam na roupa e no cabelo dele os dois contornaram o tronco esfarelado de uma árvore caída cheia de formigas negras havia alguma coisa diferente em sua visão com a pedra no lugar tudo era mais brilhante e mais claro mas ainda havia algo além coisas se moviam na grama nas árvores coisas que ele não podia ver direito mas que descobria pela primeira vez rostos feitos de cortiça pedra e musgo que ele via por apenas um momento era como se a floresta inteira estivesse viva ali Mallory apontou para um galho quebrado e pontudo em que moitas de samambaia tinham sido pisadas eles foram por ali os dois irmãos seguiram o rastro de ervas daninhas despedaçadas e galhos quebrados até que chegaram a um riozinho já então a floresta ficara mais sombria e os sons crepusculares haviam aumentado uma nuvem de mosquitos borrachudos o cercou por um instante depois se desabalou em direção a água o que nós vamos fazer agora perguntou Mallory você consegue ver alguma coisa Jared deu uma olhada pela lente e balançou a cabeça vamos seguir a correnteza o rastro tem que aparecer de novo eles andaram pela floresta Mallory sussovou Jared apontando para um enorme carvalho pequeninas criaturas verdes e marrons estavam empoleiradas em um galho suas asas pareciam com folhas mas seus rostos eram quase humanos em vez de cabelo grama e botões de flores cresciam em suas pequeninas cabeças o que você está olhando Mallory ergueu o espadinho e deu dois passos para trás Jared balançou sua cabeça levemente ninfas eu acho por que você está com essa cara de tonto elas são tão ele não podia explicar direito ele estendeu a mão com a palma aberta e olhou espantado quando uma das criaturas pousou em seus dedos pés leves fizeram cócegas em sua pele enquanto a pequenina ninfa piscava seus olhos negros para ele Jared disse Mallory com impaciência com o som da voz dela a pequena ninfa pulou no ar Jared olhava enquanto ela espiralava para cima em direção às folhas raios de sol filtrados através das árvores estavam cor de laranja para cima a correnteza se alargava e passava pelas ruínas de uma ponte de petra Jared podia sentir sua pele formigando enquanto se aproximavam do entulho mas não havia nem sinal dos goblins o rio era muito largo com mais ou menos 10 metros e havia uma parte bem escura no meio parecia ser de águas fundas recorte de um jornal da Pensilvânia noticiando o desaparecimento do irmão mais velho de Arthur Spiderwick Theodore em 1885 achado entre os papéis de Arthur Spiderwick antes de 1826 os moradores de Henry não tinham proteção contra ele em fevereiro daquele ano uma força tarefa foi organizada os homens mais fortes do lugar foram enrolados como membros da R.S. Reed foi designado primeiro comandante baldes eram usados no começo em 1830 uma pequena máquina de mão foi comprada do departamento de incêndio de Pittsburgh e utilizada por muitos anos em 1837 uma companhia rival conhecida como jaquetas vermelhas foi formada em 1839 duas companhias os Perry e os Águias foram organizadas em 1844 os mecânicos fizeram sua primeira participação em um incêndio em 1848 o vulcão foi formado a Fênix campanha com gancho e escadas apareceu em 1852 a companhia dos desfiles de rua foi formada em 1861 a primeira organização da cidade contra incêndio com oficiais generais foi formada em 1851 mas não foi muito efetivo até 10 anos depois quando uma máquina a vapor foi comprada enquanto a população aumentava e os desastres de incêndio se tornavam mais numerosos o povo reclamava clamorosamente por uma organização de incêndio mais competente a qual foi finalmente formada Harry tem agora uma das mais organizadas mais disciplinadas e mais eficientes companhias contra incêndio garoto local desaparecido autores confirmam que rapaz desaparecido foi outra vítima do ataque de um urso o desaparecimento de polícia de Springfield afirma o garoto de 10 anos Theodore Spiderwick desaparecido desde a noite da última terça-feira é outra vítima do ataque de um urso que já tirou a vida de outras três crianças o irmão mais novo do menino Arthur de oito anos foi testemunha do terrível ataque e disse que o urso tinha no mínimo três metros de altura com dentes enormes e se parecia com um ogro indagado sobre as declarações do menino o delegado K. Alan Lewis comentou que o garoto parecia estar seriamente abalado e que sua imaginação deve estar afetando com toda a especulação e confusão sobre o desaparecimento de seu irmão Theodore o delegado Lewis também comentou que a comunidade deveria ser alertada para manter-se atenta Jared ouviu um som distante que parecia metal se arranhando contra metal Mallory parou olhou através da água e levantou a cabeça você ouviu isso? será que é Simon? perguntou Jared ele tinha esperanças de que não fosse não parecia humano além de tudo não sei disse Mallory mas seja o que for tem a ver com esses goblins vamos com isso Mallory tomou a direção do barulho não vai por aí Mallory alertou Jared tinha muito fundo não seja criança disse ela e arrastou-se pelo rio ela deu dois longos passos e então caiu como se tivesse ultrapassado a mira de um precipício a água verde escura cobriu sua cabeça Jared se juntou a ela largando sua espada na margem mergulhou as mãos na água gelada sua irmã apareceu na superfície cuspindo e agarrou o braço dele ele a tinha puxado quase até a margem quando alguma coisa veio à superfície atrás dela de início parecia uma montanha saindo da água entregosa e coberta de músculo então uma cabeça emergeu o verde profundo de grama de rio podre com pequenos olhos negros um nariz que era retorcido como um galho e uma boca cheia de dentes quebrados uma das mãos foi em direção a eles seus dedos eram tão longos quanto raízes e suas unhas estavam pretas por causa do luto Jared respirou fedor do fundo da água folhas podres e lama muito velha ele gritou sua cabeça estava completamente vazia o menino não conseguia se mover Meryl se arrastou o resto do caminho que faltava até a margem e olhou sobre os ombros o que é o que você está vendo com a voz dela Jared deu um pulo e tropeçou desagetadamente para longe da correnteza puxando-a junto com ele um drog arfou ele a criatura deu o bote atrás deles os longos dedos se arrastaram pela grama até muito perto de onde os dois estavam então a criatura uivou e Jared olhou para trás mas ele não conseguia ver o que tinha acontecido o bicho veio na direção deles outra vez mas se jogou para trás quando um dos longos dedos caiu em um feixe de luz o monstro urou o sol gritou Jared o sol queimou já está escurecendo respondeu Mallory vamos esperem murmurou o monstro sua voz era sonsa os olhos amarelos olhavam-lhes firmemente voltem eu tenho uma coisa para vocês o troll estendeu a mão fechada como se pudesse mesmo estar segurando alguma coisa em sua palma Jared vamos a voz de Mallory estava mais apelativa eu não posso ver com o que você está conversando você viu meu irmão perguntou Jared talvez eu ouvi alguma coisa há algum tempo mas estava muito claro muito claro para poder ver era ele só pode ser mas onde eles foram a cabeça balançou em direção ao restante da ponte então voltou a olhar para Jared é mais perto e eu te digo Jared deu um passo para trás sem chance pelo menos venha pegar sua espada o troll apontou para a espada ao seu lado a espada estava no chão na margem onde Jared a tinha deixado ele olhou para sua irmã as mãos também estavam vazias ela deve ter deixado sua espada no meio do lago Mallory deu um passinho à frente aquela é a única arma que temos vem aí vou fechar meus olhos se isso faz você se sentirem mais seguros aquela mão enorme cobriu os olhos Mallory olhou para a espada na lama os olhos dela estavam tão focados na arma que Jared ficou nervoso e ela estava pensando em pegá-la mas você nem consegue ver a coisa Jared assobiou vamos mas a espada Jared desamarrou o monóculo e o entregou a ela o rosto da menina ficou pálido com a visão da enorme criatura que olhava através de um intervalo de seus dedos preso somente pelas pálidas distras de luz do sol vamos disse ela tremendo gritou o troll eu vou para trás vou contar até der é uma chance justa volte Jared e Mallory correram pelas árvores até que acharam um rastro de luz para ficar os dois se esconderam atrás do tronco de um galho e tentaram recuperar o fôlego Mallory estava arrepiada Jared não sabia se era porque ela estava ensopada ou por causa do troll ele baixou o zíper do seu casaco tirou e entregou para ela estamos perdidos disse Mallory entre as tragadas de ar e desarmados pelo menos sabemos que eles não atravessam o rio concluiu Jared lutando para prender de novo a leite e nasce sua cabeça o troll os teria capturado com certeza mas o som vinha do outro lado Mallory chutou uma árvore tirando lascas fora o nariz de Jared sentiu o cheiro de alguma coisa queimando era fraco mas ele pensou que aquilo cheirava a cabelo assado você está sentindo esse cheiro perguntou Jared daquele lado respondeu Mallory e eles andaram através do matagal não se importando com o fato de se arranhar nos galhos e espinhos que havia Jared só pensava no seu irmão e no fogo olha pra isso Mallory parou abruptamente ela botou a mão na grama e pegou um pé de sapato marrom é do Simon eu sei Mallory disse ela virou mas Jared não podia ver mais pistas a não ser muita lama você não acha que ele está Jared não conseguiu terminar a frase não eu não acho Mallory enfiou o sapato no bolso da frente da sua blusa ele concordou lentamente convencendo-se um pouco adiante e as árvores começavam a escassear e eles caminharam até uma estrada o asfalto escuro se estendia no horizonte distante por trás de tudo aquilo o sol estava se mostrando em uma chama roxa e laranja e na curva da estrada ao longe um grupo de goblins aconchegava-se ao redor do fogo capítulo 5 em que razões do desaparecimento do gato são descobertas Jared e Mallory se aproximaram do acampamento dos goblins cautelosamente escondendo-se em cada tronco cacos de vidro e ossos roídos sujavam o chão presas no alto das árvores eles podiam ver gaiolas feitas com folhas de arbustos sacola de plástico e outros restos latas esmagadas de refrigerante estavam penduradas nos galhos chocando-se ruidosamente umas nas outras como carrilhões sinistros do vento dez goblins estavam sentados ao redor do fogo o corpo enegrecido de alguma coisa que se parecia muito com um gato espetado em uma vareta de vez em quando um dos goblins se inclinava para lambir um pedaço de carne carbonizada e girando o espeto latia alto então todos eles começavam a ladrar vários goblins começaram a cantar Jared estremeceu com as palavras viva nós viva nosso povo agarre um gato agarre um cachorro deixe o gostoso deixe o gordo e o cozinhe e cozinhe de novo viva nós viva nosso povo carros zuniam por perto distraídos talvez até mesmo sua mãe tenha passado dirigindo agora Jared pensou quantos sussurrou Mallory levantando um galho pesado dez respondeu Jared não estou vendo Simon ele deve estar em uma das gaiolas você tem certeza Mallory olhou na direção dos goblins me dê essa coisa agora não respondeu Jared eles andaram lentamente por entre as árvores procurando uma gaiola grande o suficiente para conter Simon à frente deles alguma coisa gritou de um jeito estridente e alto eles se arrastaram em direção às margens da floresta um animal estava deitado ao longe da estrada em frente ao campo dos goblins era do tamanho de um carro mas enroscado com uma cabeça de falcão e o corpo de leão uma costela estava marcada com sangue o que você está vendo um grifo disse Jared está machucado o que é um grifo é um tipo de pássaro um tipo de sei lá só fique longe dele Mallory sorriu indo mais ao fundo nas árvores lá disse ela o que é aquilo Jared olhou para cima várias das gaiolas no alto eram maiores e ele achou que havia uma forma humana em uma delas Simon eu posso subir afirmou Jared Mallory fez que sim com a cabeça seja rápido Jared enfiou seu pé no buraco de um tronco ergueu-se até a primeira fenda nos galhos então puxando a si mesmo para cima ele começou a rastejar ao longo do galho que segurava as gaiolas menores se ficasse em pé naquele tronco poderia olhar as que estavam penduradas no al enquanto avançava lentamente Jared não podia se impedir de olhar para baixo nas gaiolas sob seus pés ele podia ver esquilos gatos e pássaros alguns arranhavam e mordiam as barras enquanto outros estavam imóveis algumas tinham apenas ossos eles estavam todos enfileirados com folhas que pareciam suspeitosamente com era venenoso ei amiguinho dos gatos aqui em cima a avó surpreendeu tanto Jared que ele quase perdeu o equilíbrio do galho viera de uma das gaiolas maiores que está aí sussurrou Jared e gritaleou agora o que você acha de abrir essa porta Jared viu a cara do sapo de outro goblin mas este tinha olhos verdes de gato ele estava usando roupas e seus dentes não eram de vidro ou metal mas pareciam dentes de bebê não acho uma boa ideia disse Jared você pode apodrecer aí não vou te soltar não seja um torturador de gatos cabeça de besouro se eu gritar esses caras vão te comer de sobremesa aposto que você passa o tempo todo gritando disse Jared aposto que eles não acreditam em nada do que você fala ei olhe Jared agarrou a ponta da gaiola e puxou-a o gritalhão ficou quieto embaixo os goblins esbofeteavam uns aos outros e despedaçavam pedaços de carne de gato aparentemente inconscientes da confusão na árvore certo certo disse Jared bom me solte pediu o goblin eu tenho que achar meu irmão me fale onde ele está e então eu te falto sem chance querido xereta você acha que eu sou besta feito uma lombriga nojenta ou você me solta ou vou gritar de novo Jared a voz de Simon chamou-o de uma das gaiolas mais afastadas no galho eu estou aqui em cima eu estou indo respondeu Jared virando da direção do sol ou você abre essa porta ou eu começo a gritar ameaçou o gritalhão Jared respirou profundamente você não vai gritar se você gritar eles vão me pegar e então não vai ter ninguém para te soltar eu vou soltar minha irmã primeiro mas eu volto para te ajudar Jared se arrastou mais ainda no galho ele estava aliviado pois o goblin tinha ficado em silêncio Simon estava exprimido em uma das gaiolas muito pequena para ele suas pernas estavam dobradas contra seu peito e os dedos de um dos pés estavam fora de uma das barras sua pele estava arranhada pelos espinhos que enchiam a gaiola você está bem? perguntou Jared pegando seu canivete e cerrando os nós ao redor da prisão de Simon estou a voz de Simon tremiu um pouquinho Jared gostaria de perguntar se Simon tinha achado tips mas ele tinha medo da resposta desculpe-me disse ele por fim eu deveria ter ajudado a procurar a gata tudo bem e se Simon se espremendo através da parte da porta que Jared tinha conseguido abrir mas eu tenho que te contar que cabeça de tartaruga moleque chega de falar tem que me soltar gritou o Goblin vamos disse Jared eu disse que iria soltá-lo Simon seguiu seu irmão gênio pelo galho de volta até a gaiola do gritalhão o que tem aí? um Goblin eu acho um Goblin exclamou Simon você está louco? eu posso cuspir no seu olho ofereceu o gritalhão credo Simon disse não obrigado isso vai te dar a visão bobalhão aqui disse o gritalhão pegando um lenço de um dos seus bolsos e cuspindo nele esfregue isso nos seus olhos Jared hesitou ele podia confiar em Goblin mas então o gritalhão ficaria preso na gaiola para sempre se ele fizesse alguma coisa de ruim Simon nunca o libertaria ele tirou o monóculo e passou o pano sujo sobre seus olhos aquilo doeu ah isso é muito nojento disse Simon Jared piscou os olhos e olhou para os Goblins sentados ao redor do fogo ele podia vê-los sem a pedra Simon funciona Simon olhou para o pano sem acreditar mas esfregou seus próprios olhos com o cuspe do Goblin nós temos um acordo certo? me solta pediu o gritalhão me fale o que você está fazendo aí primeiro disse Jared dar-lhes o lenço era ótimo mas podia ser também um truque você é muito inteligente para um cabeçudo resmungou Goblin eu vim aqui para soltar um dos gatos veja eu dou gatos e não apenas porque eles são saborosos e olha eles são muito saborosos mesmo mas eles tem os olhos muito parecidos com os meus e esse era mesmo muito pequeno não havia muita carne ali tinha um miado muito doce o Goblin parecia perdido em suas lembranças então abruptamente voltou a olhar para Jared e é isso agora me solte e esse seu dente você come bebês ou o que Jared não tinha achado a história do Goblin muito razoável o que é isso um interrogatório esmungou o gritalhão eu já vou te soldar Jared se aproximou e começou a cortar os complicados nós da gaiola mas eu gostaria de saber alguma coisa sobre seus dentes uau crianças tem a curiosa ideia de deixar dentes debaixo do travesseiro não é você rouba o dente das crianças vamos orelhudo você vai me dizer que você não acredita na fada do dente Jared ficou atrapalhado por alguns instantes sem falar nada ele tinha quase terminado de serrar o último nó quando o grifo começou a guinchar quatro dos Goblins circulavam com porretes pontudos o bicho não podia levantar-se muito longe do chão mas podia morder os Goblins se eles chegassem muito perto então o bico de falcão da criatura ajudou cortando fora o braço de um Goblin o Goblin que fora ferido gritou enquanto em apenas um minuto bateu com seu porrete nas costas do grifo os outros Goblins berraram o que eles vão fazer sussurrou Jared o que parece respondeu grita-lheão eles estão esperando que ele morra eles estão matando o bicho gritou Simon seus olhos estavam enormes encarando o tenebroso espetáculo Jared achou que seu irmão estava vendo tudo aquilo pela primeira vez surpreendentemente Simon agarrou um punhado de folhas e galhos da árvore em que eles estavam e atirou as novos Goblins Simon para com isso disse Jared deixe o bicho em paz seus idiotas Simon gritou deixe-lo em paz todos os Goblins olharam para cima seus olhos eles refletiam uma palidez branca de fantasma na escuridão capítulo 6 em que Jared é obrigado a fazer uma escolha difícil me soltem birrou o gritalhão Jared foi mais rápido e cortou o último nó o gritalhão dançou o lugar sem se preocupar com os Goblins gritando debaixo dele eles estavam cercando a árvore Jared olhava ao redor atrás de algum tipo de arma mas tudo que ele tinha era seu pequeno canivete Simon estava quebrando mais galhos e o gritalhão foi fugindo pulando de árvore em árvore feito um macaco ele e seu irmão estavam abandonados e em um beco sem saída se tentassem descer os Goblins iriam para cima deles e em algum lugar lá embaixo no escuro Mallory estava sozinha e cega sua única proteção era o vermelho do casaco que ela estava usando e os animais nas ganholas perguntou Simon não dá tempo ei papões Jared ouviu o gritalhão chamar ele olhou na direção da voz mas o gritalhão não estava falando com eles de jeito nenhum ele estava dançando ao redor do fogo segurando uma enorme tira de carne de gato assada na boca seus cabeças de martelo bobalhões caras de tonto bestontos ele gritou para os Goblins então se virou e mijou no fogo fazendo as chamas brilharem verde os Goblins desceram a árvore e foram na direção do gritalhão vamos disse Jared agora Simon desceu da árvore o mais rápido que pôde pulando quando estava perto o suficiente ele caiu no chão com uma leve pancada Jared aterrissou ao seu lado Mallory balançou os dois mas ela não largou o galho eu ouvi os Goblins de muito perto mas não consegui ver nada disse ela coloque isso Jared passou a ela o monóculo você precisa dele prestou ela agora disse Jared surpreendentemente Mallory prendeu o monóculo sem qualquer outra palavra depois pegou seu casaco e deu a Simon seu sapato eles começaram a andar pela floresta mas Jared não podia evitar olhar para trás o gritalhão estava cercado como o grifo estiveram pouco antes eles não podiam abandonar ali de qualquer jeito ei chamou ele venham aqui os Goblins se viraram e vendo as três crianças saíram atrás deles Jared Mallory e Simon começaram a correr você ficou louco gritou Mallory ele estava nos ajudando gritou Jared de volta mas o menino não podia garantir que ela o ouvira já que ele ofegava ao mesmo tempo em que falava para onde estamos indo pegou Simon para o riacho Jared disse ele quer sorrar como nunca fizeram antes em sua vida o drol era a única chance deles ele tinha certeza de que o bicho poderia conter dez Goblins sem nenhum problema que ele não tinha certeza é de como eles mesmos escapariam dele não podemos ir para lá disse Mallory Jared a ignorou já seria o suficiente conseguir que eles pulassem no lábio os Goblins não saberiam que havia um monstro para escapar os Goblins estavam ainda muito longe eles não podiam saber o que estava para acontecer estavam quase lá Jared podia ver o rio lá na frente mas eles ainda não estavam perto da ponte em ruínas então Jared viu uma coisa que o deixou gelado o troll estava fora da água na birada da margem com os olhos e os dentes brilhando a luz da lua mesmo arqueado para baixo Jared supunha que ele tivesse mais de 20 metros de altura que sorte disse ele apontando o braço enorme na direção deles espere disse Jared a criatura se moveu na direção deles com um curto sorriso que mostrava os dentes quebrados aquilo definitivamente não era o esperado consegue escutar? perguntou Jared aqueles são Goblins 10 Goblins bem gordos são muito mais do que 3 crianças macricelas o monstro hesitou o guia tinha dito que trolls não eram muito inteligentes Jared esperava que fosse verdade tudo que você tem a fazer é voltar para o rio e nós os guiaremos direto para lá eu prometo os olhos amarelos da criatura cintilaram gulosamente ele disse rápido disse Jared eles estão quase chegando o bicho deslizou na água sem quase movê-la o que era aquilo? perguntou Simon Jared estava tremendo mas ele não podia deixar que aquilo parasse vamos entrar no rio ali onde é raso nós temos que fazê-los nos caçar na água você está maluco? perguntou Mallory por favor suplicou Jared confia em mim a gente tem que fazer alguma coisa disse Simon tudo bem vamos Mallory seguiu seus irmãos pelo leito enlameada balançando sua cabeça os goblins irrompiam das árvores Jared, Mallory e Simon arrastavam-se pela parte rasa zigzagueando ao redor do fosso o jeito mais rápido de chegar até eles seria indo pelo meio do lado Jared ouviu os goblins pulando na água atrás deles ganindo feito loucos então os ganidos se tornaram gritos Jared olhou para trás para ver os poucos goblins se debatendo em direção à marcha o troll pegou os todos agarrando-os mordendo-os e puxando-os para o seu esconderijo na água Jared tentou não olhar mais seu estômago fez um estranho e nauseante movimento Simon olhava pálido e um pouco enjoado vamos para casa disse Mallory Jared concordou não podemos disse Simon e aquele monte de animais capítulo 7 em que Simon se supera e encontra um filhote novo e extraordinário você deve estar brincando disse Mallory quando Simon explicou o que ele estava querendo dizer eles vão morrer se nós não fizermos isso insistiu Simon o grifo está sangrando o grifo também perguntou Jared ele entendia quantos gatos mais um grifo como nós vamos ajudar aquela coisa perguntou Mallory nós não somos veterinários de seres fantásticos temos que tentar disse Simon com firmeza Jared tinha a obrigação de concordar com Simon afinal ele colocara Simon em muita confusão a gente podia pegar a velha luna do depósito é concordou Simon então podíamos puxar o grifo até em casa há muitos quartos Mallory ergueu os olhos se ele deixar disse Jared você viu o que ele fez com aqueles goblins vamos pessoal pediu Simon não sou forte o suficiente para engurrá-lo sozinho certo disse ela mas eu não vou ficar perto da cabeça Jared Simon e Mallory foram juntos até o depósito a lua cheia sobre eles dava luz o suficiente para que os irmãos pudessem andar pelas árvores mas mesmo assim eles foram cuidadosos cruzando o rio onde havia apenas uma corrente na extremidade do gramado Jared pôde ver que as janelas da casa principal estavam iluminadas e que o carro da sua mãe estava parado no estacionamento ela estaria fazendo jantar teria achado a polícia Jared gostaria de ir até lá dentro e falar para sua mãe que tudo estava bem mas ele não ousou Jared Thomas Simon tinha aberto a porta do depósito e Mallory estava puxando a luna do velho carro e olhem para isso Simon pegou uma lanterna de uma das prateleiras e tentou ligá-la com sorte nenhum raio de luz se espalhou pela grama deve estar sem bateria disse Jared parem de brincar Mallory falou para eles nós estamos tentando não ser vistos eles puxaram a mão naquela floresta andaram devagar e várias vezes discutiram sobre qual caminho mais curto a tomar Jared não podia deixar de prestar atenção nos distantes barulhos da noite mesmo o coaxarra dos sapos parecia sinistro ele não podia ficar tranquilo pensando no que poderia estar na escuridão talvez alguma coisa pior do que goblins ou trolls ele balançou a cabeça e pensou consigo mesmo que possivelmente ninguém poderia ter tão pouca sorte em apenas um dia quando finalmente encontraram o acampamento dos goblins Jared ficou surpreso ao ver o gretalhão sentado diante do fogo ele estava lambendo um osso e a rodou contentemente quando eles se aproximaram acho que você está bem disse Jared isso é jeito de falar com quem ajudou a melhorar a fuga que vocês tinham planejado com esses cérebros de camarão Jared começou a protestar eles quase foram mortos por aqueles goblins idiotas mas Mallory agarrou seu braço vai ajudar Simon com os bichinhos ordenou ela vou ficar vigiando o goblin não sou um goblin qualquer esclareceu o gretalhão trásco seja lá o que for disse Mallory sentando em uma pedra Simon e Jared subiram nas árvores soltando todos os animais das gaiolas a maioria correu para o galho mais próximo e pulou para o chão com tanto medo dos galhos quanto estavam os goblins um pequenino filhote de gatos se espremeu no fundo de uma gaiola choramingando tristemente Jared não sabia o que fazer com ele então o colocou em uma mochila e continuou andando não havia sinal da Tibbs quando Simon viu o gatinho insistiu que eles o levassem Jared desejava que ele estivesse pensando em substituir o filhote pelo grifo Jared achou que os olhos do gritalhão brilharam quando ele viu o gato mas aquilo poderia ser de fome quando as gaiolas estavam vazias os três irmãos de utrasgo se aproximaram do grifo ele lhes pareceu temeroso mostrando as garras Mallory largou a ponta da lona que estava segurando você sabe animais feridos às vezes atacam e outras vezes não disse Simon indo em direção ao grifo com as mãos abertas às vezes eles deixam que você cuide deles eu achei um rato assim uma vez ele só me mordeu quando melhorou só um louco varrido arranjaria confusão com o grifo ferido o gritalhão quebrou outro osso e começou a sugar a medula você quer que eu segure aquele gatinho Mallory olhou com a cara bem feia você quer seguir seus amigos até o fundo do lábio Jared sorriu era bom estar do mesmo lado de Mallory aquilo fez pensar em uma coisa já que você parece tão generoso por que não arranja um pouco de cuspe de goblin para minha irmã o cuspe de trazo disse o gritalhão calmamente querendo obrigada Mallory disse mas eu dispenso não olha ele vai te dar a visão e isso até faz sentido disse Jared quero dizer que se água do banho de seres fantásticos funciona isso deve funcionar também não posso querer começar a expressar o quanto isso me parece nojento bom se ela se sente assim o gritalhão tentava parecer ofendido Jared não achava que ele estava mesmo porque segurava um osso ao mesmo tempo mas deixa você não pode usar uma pedra presa na cabeça o tempo inteiro você que acha respondeu ela vocês por acaso sabem quanto tempo esse custo funciona de fato Jared não tinha pensado nisso ele olhou para o gritalhão até alguém encostar nos seus olhos disse ele certo então tá ótimo disse Jared tentando conseguir de volta o controle da conversa Mallory suspirou ótimo ótimo ela se ajoelhou e tirou o monóculo o gritalhão cuspiu com muito gosto erguendo os olhos Jared viu que Simon já tinha ido para perto do grifo ele estava agachado ao lado dele e sussurrava oi grifo dizia Simon com a voz mais calma possível não vou machucar você só queremos ajudar você a melhorar vamos seja bonzinho o grifo choramingou como se fosse um apito de chaleia Simon acariciou suas pernas bem devagarinho vamos lá passem a lona murmurou Simon o grifo se levantou com calma abrindo o bico mas os carinhos de Simon pareciam tê-lo relaxado e ele colocou sua cabeça sobre o asfalto e eles passaram a lona por trás dele Simon ajoelhou-se perto da cabeça dele falando calmamente com palavras dóceis o grifo parecia ouvir arrepiando as suas penas como se os murmuros de Simon fossem cóssegas Manwry rastejou-se na direção do bicho e gentilmente segurou suas patas dianteiras e Jared fez o mesmo com as prazeres um dois três disseram juntos com muita calma então empurraram o grifo para a lona ele guinchou e debateu as pernas mas logo estava sobre o pano então eles o ergueram o quanto podiam e começaram o árduo processo de arrastar o grifo para o depósito ele era mais leve do que Jared esperar Simon sugeriu que talvez ele tivesse ossos ocos como um pássaro até mais malucões falou o gritalhão atrás deles a gente se esbarra por aí respondeu Jared ele quase desejava que o trasgo viesse com eles Mallory levantou seus olhos o grifo não gostou muito da viagem eles não conseguiam erguê-lo por muito tempo então ele era arrastado por cima das saliências e arbustos ele guinchava chiaba e agitava a asa boa eles tinham que parar de esperar que Simon o acalmasse para então começar a puxá-lo outra vez parecia que levar o grifo para casa demoraria toda a eternidade uma vez no depósito eles tiveram que abrir as portas duplas no fundo e rebocar o grifo para uma das cocheiras de cavalo ele se sentou em um monte de palhas velhas Simon ajoelhou-se para limbar os ferimentos do grifo o melhor que podia sob a luz da lua e com apenas a água da mangueira Jared arranjou um balde e colocou água para o grifo beber ele deu boas goladas até Mallory fez a sua parte achando um cobertor comido pelas traças para cobrir o animal com curativos e sonolento ele quase parecia manso no depósito ainda que Jared pensasse que tinha sido loucura trazer o grifo até ali ele tinha de admitir que estava começando a ter um pouquinho de afeição por ele de um jeito ou de outro mais do que tinha pelo gritalhão quando Jared Simon e Mallory entraram em casa era muito tarde Mallory ainda estava molhada pela queda que tivera no lago e as roupas de Simon estavam quase aos trapos Jared tinha manchas de grama nas calças e arnaioes nos cotovelos por causa da sua caçada pelas árvores mas eles ainda tinham o livro e o monóculo Simon estava carregando um gatinho da cor de balas escocesas e todos ainda estavam vivos do ponto de vista de Jared aquelas coisas representavam grandes sucessos sua mãe estava ao telefone quando eles entraram o rosto dela estava molhado de lágrimas eles estão aqui ela desligou o telefone e olhou para eles por um instante onde vocês estavam uma hora da manhã agora e ela apontou o dedo para Mallory como você pode ser tão irresponsável Mallory olhou para Jared e Simon do outro lado olhou também para ele e pressionou o gato contra seu peito surpreendentemente Jared notou que seus irmãos esperavam que ele apresentasse uma desculpa é é é que havia um gato em uma árvore começou Jared Simon deu-lhe um sorriso encorajador esse gato Jared apontou para o filhotinho nos braços de Simon e bom Simon subiu na árvore mas o gato se espantou ele subiu mais alto e Simon ficou preso e eu corri para cá para chamar Mallory e eu tentei subir atrás dele acrescentou Mallory é isso Jared disse ela subiu atrás dele e então o gato pulou para outra árvore e Simon foi atrás mas aí o gato quebrou Três estão de castigo até o final do mês. Sem mais brincadeiras lá fora e sem mais desculpas. Jared abriu a boca para argumentar, mas não conseguiu pensar em nada para dizer. Enquanto os três se arrastavam subindo as escadas, Jared disse. Perdão, acho que minhas desculpas foram muito ridículas. Mallory balançou a cabeça. Você não tinha muito o que dizer e não podia contar o que tinha acontecido. De onde aqueles goblins vieram? Perguntou Jared. Nós não chegamos a saber o que eles queriam. O guia, disse Simon. Foi aquilo que eu estava tentando te dizer. Eles pensavam que eu estava com o guia. Mas como? Como eles ficaram sabendo que nós o encontramos? Você não acha que o Tibeto contou para eles, não é? Perguntou Mallory. Jared balançou a cabeça. Desde o começo, ele não queria que a gente se metesse com o livro. Mallory sorriu. Então como? E se alguém estivesse olhando a casa esperando que achássemos o livro? Alguém ou alguma coisa? Adicionou Simon preocupado. Mas por quê? Perguntou Jared. Um pouco mais alto do que pretendia. O que o livro tem de tão importante para eles? Quero dizer. E esses goblins sabem ler? Simon deu de ombros. Eles de fato não disseram porquê. Só queriam o livro. Tibério tinha razão. Jared abriu a porta do quarto. Que dividia com o irmão gêmeo. A cama de Simon estava feita de leitinho. Os lençóis esticados e o travesseiro arredondado. Mas a de Jared parecia uma ruína. O colchão pendurado no estrado. Cheio de penas e estofa. Os lençóis tinham sido rasgados em tiras. Cheio de penas e estofa. Disse Jared. Eu te falei. Disse Miller. Você nunca deveria ter pego aquela pedra. Fim do livro 2. Sobre Tony Dieterleese. Tony Dieterleese é um dos autores mais vendidos na lista do The New York Times. Venceu o prêmio Zena Sutherland. Com o livro Ted. Dini Zanghaus. Out of this world. Moon Pie Adventure. É ilustrador da série de Tom Johnson Alien e Possum. Para jovens leitores. Mais recentemente. Sua brilhante versão para o cinema de The Spider and the Fly. Clássico de Mary Howitt. Foi aclamada pela crítica. E pelo comércio. A arte de Tony deu ainda grande mérito ao trabalho de nomes muito conhecidos na área da fantasia como J.R.R. Tolkien, Anne McAfee, Peter S. Beagle e Craig Bear. Bem como The Wizards of the Coast, Magic, The Gathering. Ele, a esposa e o cachorro-budog chamado Goblin, moram em Amherst, Massachusetts. Saiba mais sobre Tony no site Dieterleese.com. E Holy Black é uma ávida colecionadora de volumes raros de livros folclóricos. Passou seus primeiros anos morando em uma abandonada mansão de estilo vitoriano, onde sua mãe a alimentava com uma firme dieta de histórias de fantasmas e livros sobre seres fantásticos. Ela mora em West Long Beach, New Jersey, com seu marido Theo e uma inesquecível coleção de animais estranhos. Saiba mais em seu site BlackHole.com. Tony e Holy continuam a trabalhar dia e noite defendendo-se de seres fantásticos, bravos e criaturas mágicas para trazer as histórias dos irmãos Grace para vocês.